Legendas por TIAGO ANDERSON 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 do lado tem uma incendiária e tem o defuso kit VSM já tá de olho rox leva o NAC e agora é vina contra a rox no clutch melhor para o rox ponto da Queen 6 a 4 no placar vamos cobrir agora e a bomba é do TK extremamente Unidos você tem um problema quando de repente mente o Fallen ou Fer não quer mais jogar com o taco o taco não quer jogar com o TRK o TRK brigou com outro ali não foi isso que aconteceu velho o desbande ele é naturalmente acontecido quando jogadores não querem mais jogar com outros jogadores e não foi isso que aconteceu foi o oposto tá ligado velho os jogadores não aceitaram não jogar com os jogadores que estavam ali se o Fallen né o TRK e o KNG tivesse virado e falado brother sentimos muito mas são coisas da vida e boa sorte para o Taquinho e o Fer aí era hippie certo aí era hippie não foi o que aconteceu até o momento então o que aconteceu foi o contrário disso é queremos ficar juntos não estamos satisfeitos com essa atitude então o que aconteceu é o contrário do que vocês estão falando ou que fazem parecer que tá rolando individualmente vem sendo destaque do campeonato tá se destacando também nessa partida vai melhorar ainda mais né provavelmente esse esse rating vamos ver se ele tem chance nesse clutch fácil não tá mas ele pegou o defuse kit pode ajudar vai tentar buscar o primeiro aqui pelo bombe já viu que bala é essa meu amigo vai para cima minha nossa senhora Existe o monstro vence o clã pode ver os dois times eles estão quase com o mesmo armamento é uma K para cada lado uma Scout para cada lado e olha a smoke que o cara jogou velho a smoke parou em cima da caixa tem o carma tem o carva tem a vida eu desejo boa sorte velho eu poderia falar um monte de coisa aqui né mas velho a a situação muito pelo contrário em todos os momentos que foi feito alguma coisa por parte dele o tempo mostra velho como quando tudo que aconteceu eu pensei o tempo vai mostrar quem é o dedo né o tempo vai mostrar quem é o dedo o tempo mostra velho eu vou continuar aqui sossegado tá ligado sabendo que se o fer ficou chateado comigo com alguma coisa se o fer acha que eu joguei algum brasileiro contra ele em algum momento ele vai vir falar comigo saca do resto velho eu não tenho nada muito que falava né eu não tenho nada muito que falar e vamos seguindo porque velho mas eu entendo que no momento desse as pessoas ficam chateada fala uma coisa cara eu tô chateado com o KNG obviamente que não tô velho ele fala eu já tive vários momentos onde fiquei né tive problemas com ele depois fiquei bem depois cara eu falo velho em algum momento no futuro em algum momento no final da vida em algum momento a gente gente vai rir de tudo isso eu espero que a gente aprenda e ria de tudo isso agora se o meu problema é simplesmente se a minha culpa é cobrar velho ah eu vou ser culpado disso velho porque isso olha ele que que é isso velho que que é isso meu amigo cara my friend em inglês tô cego eu tô cego de novo comeu 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 eu acho que ele tive que largar velho fiquei muito cego relaxe e aí e aí e aí ah e aí O que é isso? O cara tá marcando um rato de alpe, velho. R4 chamou pro flick agora. Uh! Uh! Não põe o resto na minha tela, velho. Que porra é essa da minha tela aí, velho? Tem um cara, velho. Tem um cara na minha tela aí, velho. Que porra é essa, né? Deixa eu ver se sai. Mano, o cara não sai da minha tela! Já cheia! Salve o botão. Manda um salve pro clã Olt de Londrina. Só clute zero sanguinário. Salve o clã Olt de Londrina. Mano, o que que esse cara tá na minha frente aí, velho? Alan Ruiz valeu pros três meses, meu querido. Alô? Narceira, arruma, arruma! Alô? Acho que já deu, né? Quebrou! Tô olhando o BC lá pra ti baixo. Tem fundo, tem fundo. C4 é minha. Tem um bang pra ti, Laurence. Bang aí, bang aí. C4 é minha. Tem um B abaixo e um BC. Tá indo, tá indo. Eu tô fundo já. E aí tem um telefone. C4 tem um FLAG. Eu tô indo! C4 tem um FLAG. C4 tem um FLAG. O FLAG. O FLAG. É verdade? É. Ele tá defendendo o presente, matou o primeiro, matou o segundo. Talvez você que é novo aqui, você nunca viu. Eu falo que é normal, às vezes acontece. De repente, esse homem é diferenciado, ele tem estrela, um x4, num round importante. É pra isso que ele joga Counter Strike, ele sabe como ninguém disputar um Clutch. Ele já sabe que agora a situação, ele mostrou quem é o predador e quem é a presa. Quem é o predador e quem é a presa. Ele já botou ali os outros dois numa situação onde eles têm que se esconder, porque o Cacerato tá vivo. Nove segundos, ele vai plantar direto, a bomba tá plantada, ele vai pra cima do Twist, ou não, leva o Twist, sobra só o NaFly. Forte tem Clutch do Cacerato! Eu falei, senhores, eu falei. Ô, Calzão! Quer ver o cachorro louco, mano? Fazer igual o Malty saindo daquela smoke num x2. Parecendo uma carreta Scania, se o pessoal a ar. Ninh, 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 ninh. O Chaveira tá no palácio. É o Chaveira, se não é o Chaveira, ainda é mais ninguém. Esse barril, acho que ele deu a sua parte, o Stewie tá pronto pra isso. E ele vai ficar fora. O Cacerato, novamente, tendo que clenhar com o Henny. Pelo lado por lado e o Good Night Liquid. Eles todos se juntam. Eu nunca vi nada como isso. Vivo a música, o rap é a válvula, rima rústica, em cima da caixa, encaixa na cápsula. Fica pra sempre, até ser achada, e passada pra frente. Piratas pirados por não entender. Errados e irados, não dá pra vender. Não tenho status, não tô na TV. Mas só falam fatos, isso dá pra ver. Sofrer as...